Fala galera, tudo bem? Aqui é o Everton Rosa e bem-vindos a mais um Café Diário. Eu quase que não gravo esse Café Diário porque eu estou numa correria gigantesca hoje e estou no puta do mau humor. Enfim, hoje eu vim falar pra vocês de um dos vários e vários e vários assuntos que eu tenho pra falar porque tem tanta coisa acontecendo que eu vou ser sincero com vocês. Eu estou começando a me perder nos assuntos, tem muito jogo que saiu nessa E3 que a gente precisa comentar aqui. Eu vou tentar pegar de um por um com calma aos poucos pra gente ir falando com mais calma sobre eles à medida que eu vou me informando também sobre os jogos. E dessa vez eu escolhi o God of War que é o que está mais gerando comentários sobre o jogo God of War e o Resident Evil 7. O Resident Evil 7 eu já vou adiantar pra vocês que eu achei uma bela de uma bosta, mas isso vai ficar pra um outro vídeo. O God of War também eu gostei muito. Vocês sabem que essa temática nórdica me agrada demais e eu super queria ver esse God of War com essa pegada aí. Porém, eu não estou entendendo todo esse hype que está em cima dele. Deixa eu tirar essa porra aqui que está escroto com e sem, né? Eu não estou entendendo direito todo esse hype, todo esse sensacionalismo que está tendo em cima desse God of War. Tá, ele é muito legal. Parece estar muito diferente também. Gráficos muito bonitos. E essa pegada nórdica diferente do que vocês estavam acostumados a ver é bem legal também. Porém, eu não vi tudo isso, sim. Eu vi um jogo do caralho, mas não pra, sei lá, chegar a impressionar tanto assim. Compara ele com o Final Fantasy XV. Ah, mas é God of War, foda-se. Enfim, estou falando, comparar em questão de impressionar graficamente quanto na mecânica, etc. A mecânica do God of War não me deixou desejar ali, na real. Porque eu senti um combate meio, mais ou menos, assim, que se afastou bastante do God of War. Isso pra alguns vai ser bom, pra outros vai ser ruim. Pra mim, tanto faz. Eu acho que essa mecânica do Hacking Slash antiga também está meio que saturada já. Só que o que eu estou vendo é que estão começando a saturar essa mecânica da série Souls, né? Porque todo jogo agora, ele está pegando um pouquinho dela. Você pega um pouco das boss battles da série Souls nessa gameplay que teve do God of War. Já teve mais um chamado Vampyr, que vai sair parecido com a série Souls. E porra, não sei. Será que eles não vão acabar saturando esse estilo de jogo que a gente tanto gosta? God of War, eu não estou falando mal dele. Eu vou, provavelmente, falar mal do Resident Evil. Mas relaxem. Eu não estou falando mal desse gameplay do God of War. Deus me livre, porque está genial. Eu quero muito jogar aquilo um dia. E eu estou ansioso, principalmente, por pegar justamente essa pegada que eu gosto, né? Do nórdico. Mas eu não achei tanta coisa assim quanto muita gente achou na internet. Que estão... Ah, meu Deus do céu! Olha só esse God of War. Ah, que tesão! Não, está um jogo comum, cara. Está um jogo comum. Parece a versão decente do Skyrim, tá ligado? E eu não gostei muito desse suposto Kratos aí. Não sei se é Kratos mesmo, se ele tem outro nome, não sei. Mas eu não gostei muito dele. Eu achei que ele podia ter sido um pouco melhor trabalhado. Ele não tem cara de viking, por exemplo. Está certo que não precisa necessariamente ser um viking, mas... Não sei. Ele só parece um Brutamontes genérico, tá ligado? Não me pegou carisma, assim. Ele começa na gameplay ensinando o filho dele, suposto filho dele, a caçar. Eu achei legal a pegada dele não ser todo carinhosinho e sentimental com ele, porque não era assim mesmo, naquelas culturas, né? E só que ele parece bem rude, assim. Eu não sei se era essa a ideia mesmo que devia acontecer. Tem gente pensando, pô, a pegada de The Last of Us. Realmente parece bastante com The Last of Us em alguns pontos. Que nem o Sidão falou no vídeo dele, legal a relação dele com o filho dele, etc. Mas é aquele negócio, né? God of War. Não sei o que isso tem mudado tanto, assim. Mas provavelmente vai acontecer alguma merda. Aquele moleque vai acabar morrendo. Ou quem sabe aquilo... Aquele que você tá jogando nem é mesmo o teu protagonista, né? Quem sabe ele não mude e você joga com o moleque quando ele crescer. Aí eu ia achar bem legal. Enfim, eu gostei muito. Os gráficos me impressionaram, principalmente nos efeitos de pelo balançando, assim, etc. Porém, não me impressionou tanto, assim. Eu acho que podia ser melhor, até. Desculpa se vocês não concordam com a minha opinião. Mas... Ué, tô aqui pra dar a minha, né? E vocês estão aí pra dar as suas. E vocês, nos comentários... Digam pra mim o que vocês acharam. Por que vocês acharam tão foda? E se você concorda comigo, por que você concorda comigo? Digam aí nos comentários, tá bom? Eu fico por aqui, gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixem o like aí embaixo. Vocês já estão ligados. Brother Danfield. Deixem o like todos os vídeos. No início já, né? Não devia nem ter esperado até aqui. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E a gente se fala mais tarde. Que hoje vai ter live. Mas não vai começar tardão. Ela tem que acabar às 8 horas da noite. No máximo. Então eu vou começar bem mais cedo ela. Talvez às 5 horas da tarde. Agora, se der tempo, eu já vou começar uma live. Tá corrido hoje, gente. Tá. Eu ia gravar mais um vídeo. Talvez ia ter outro café diário hoje ainda. Mas eu achei melhor não fazer isso. Porque não vai dar tempo de gravar. Amanhã eu provavelmente vou acabar postando dois. Pra falar de mais jogos. E de alguns outros assuntos que eu quero tratar também com vocês. Beleza? É sobre lore. Antes que me perguntem. Já tá em andamento. Já já tô coletando imagens pra montar a primeira lore. É específica de um personagem. Enfim. Vamos aguardar. Eu espero que vocês gostem do trabalho que eu tô fazendo aqui no canal. E muito obrigado. Gente, até amanhã. Tchau.